Começando mais um meu jogador e olha só, já respondendo a pergunta aqui ó, classificação em fase de torneio né gente? Se classificou, na verdade não se classificamos, mas tivemos uma vitória histórica contra o Bahia de Munique 4x1 e o Lucas marcou 4 gols, simplesmente bombou. Já deixa o like e se inscreva no canal rapaziada, vamos embora. O que a gente vai botar aqui ó, vamos elogiar o ambiente do time sempre venho nessa tecla, que o time tá fechado, é uma família, família bem fica tá? E o treinador tá junto nessa, então assim, mano, tá num clima maravilhoso jogar aqui, as coisas estão fluindo bem pra gente demais. Olhando o calendário, temos jogos aqui da Copa Portuguesa e também Campeonato Português. O jogo de volta vai ser aqui ó, dia 5 de março né, o jogo de volta e olha que vai ser complicado pro Bahia de Munique hein, vai ter que devolver aí um placar bem elástico pra tentar classificação. Treininho de hoje, feito tá? A gente tá quase chegando ali a mais um, quase completando mais uma barrinha de experiência pra gente evoluir e ganhar mais pontinhos de habilidades. Temos mais atividades hoje, tá? São investimentos aqui que apareceram, novos investimentos tá? A gente tá fazendo aqui ó, artigos esportivos, então a gente tem que esperar. O jogo vai ser contra o Famalicão, que tem 37 pontos, não tá até mal no campeonato, deixa eu ver aqui como eles estão. Eles estão em sexto, estão quase na zona de classificação ali pros torneios europeus e também gente, vamos olhar aqui ó, artilharia com 29 gols. Será que chegamos a 30 nesse episódio? Já vamos começar agora com o joguinho então contra o Famalicão, fora de casa tá aí o time né, o time que teve aí algumas vendas né. Pra quem não viu o vídeo passado, o Benfica vendeu o Vlachodimos, agora a gente tá jogando com o Elton Leite, eu acho que vendeu mais gente, vou até olhar agora. É, como eu suspeitei, venderam o Rafa também mano, por incrível que pareça o Rafa, eles venderam e o Neres não vira titular nunca, que me dá uma raiva tremenda. Ele é bom, bota ele na ponta direita, nosso time tá mais fraco, mesmo assim nós continuamos jogando bem. Então vamos lá pro primeiro jogo do vídeo hoje. E gente, tem outra coisa pra falar pra vocês, o FIFA atualizou tá? Então não sei como vai tá a gameplay, se vai tá pior, melhor, se piorou alguma coisa ou não. Então, torcendo que não, porque eu tava gostando demais, se foi o 23, é... Eu tenho curtido jogar aqui o modo carreira de jogador, então espero que não tenha ficado pior né, torcendo aqui mano. Cruzando os dedos, cruzando os dedos. Eita que paulada foi essa hein, Rizzo? E o mais engraçado né, sempre quando o jogo atualiza né, um update, a gente sempre espera melhoria. Mas cara, no FIFA a gente só espera que não piora, já tá valendo, se isso acontecer. E vamos pra cima, já a primeira arrancada do homem, botou na frente, chegou, bateu, pegou bem o goleiro que enxerga, bateu... Gol! O Gonçalves, é Gonçalves né? Chega ali mano, fuzilando, a câmera tá aqui, eu tô olhando errado. E quase que a gente marcou o primeiro, a gente foi numa arrancada forte, botou na frente, quase que o zagueirão 4 chegou, o camisa 4, deu tudo certo. Ó o Enzo, que tá jogando muito na Copa do Mundo né, inclusive a Argentina passou e pior né gente. Vai simplesmente pegar a Austrália, aqui ó na ponta ó. Boa bola, Ristiti vai chegando, faz o gol, dividiu com o goleirão, que defesa. O juiz marcou falta na gente aqui hein, rapaziada, vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo, vamos bater aqui assim ó. Vamos ver se vai hein. Lá vai ele, a batida... Tá bom, pelo menos foi na direção certa. E lá vem o Benfica de novo, tá agressivo mano. Gonçalves faz o cruzamento, cruzou mal hein Gonçalves. Roubamos a bola, já domina, já bota na frente, lá vem o homem. Embalado, escapa de dois. Jogou bem no Musa, pra fazer o Goduro, bateu o gol! Difícil segurar esse Benfica, quando tá embalado tá difícil segurar tá gente. É sério, tá complicado. Tá complicado segurar esse Benfica. A gente fez a jogada, tocou aí, boa bola pro Goduro. E a verdade é que esse trio de ataque ali, vou falar né. O Lucas, o Goduro e o Musa encaixaram muito bem. A ponta direita não falo tanto porque era o Rafa. O Rafa era o pior da gente jogando assim. O overall dele era alto, mas no campo ele era um dos piores. Olha a giradinha. Vamos lá, já deixou pra trás. Ai, ai, fui pro lado errado. Era só continuar reto. Mas o Rafa, ele não desempenhava tão bem como os outros né. Mas eu gostava ele tendo time, porque ele é bom né, de qualquer forma. E, e. Bora. Não deu tempo de mais nada, 2x0. O Benfica vai vencendo, mas sem gol do homem por enquanto. Apesar de tá jogando muito. Vamos lá, saiu no tempo já rolando. Palmeiras em São vai chegando. Vai se encorajando e vai indo pro ataque finalmente. Ih, deu ruim pra eles. Não saiu bem o goleirão, hein. Nem tanto. Marcação aqui, pesado. Calma, cuidado. Boa, boa. Sabe o que faz, não adianta. O homem é brabo. O Benfica vem controlando as ações do jogo. Que bolão pro homem. Já bota na frente. Agora tem que sair. Agora tem que sair. Bateu de esquerda. Por que que não bate com a perna boa, mano? Rapaz, hoje não é nosso dia pra marcar gol, não. De novo. Mandou só. Manda lá na frente, né. Se vira o Lucas. Será que agora vai? Faz o cruzamento agora. Por que que eu não chutei, mano? Eu também sou maluco, né. Eu também sou maluco, né. Reclamei o tempo todo, pô. Que não conseguia marcar. Aí eu tenho outra chance. De ouro, eu vou lá e tento o cruzamento. Nada a ver. Aí não dá, né. Aí, pô. Eu me queimo mesmo. Final de partida, 2x0 do Benfica. Hoje não teve gol do homem gol. A gente tentou, mas a bola não entrou. Chegamos a 60 pontos. 4 pontos ali do segundo, que é o Braga. Simplesmente Benfica voando na temporada. E agora a gente já tem mais um compromisso, né. Esse episódio é cheio de compromisso um atrás do outro do Campeonato Português. Dessa vez vamos pegar o Vicente, que tem aí simplesmente 41 pontos. Vambora então, hein. Vambora então. A bola não entrou no jogo passado, família. Mas agora vai entrar, hein. Pode ter certeza. A gente vai buscar. Boa matada. Já bora pra cima aqui, ó. Ah, adiantou demais. Domina. Tem ninguém na área. Vamos dar uma esperadinha. Opa, já balançou. Tocou atrás pra chegar. Batiu. Eita, Gonçalves. Bateu mal. A gente escapou. Deu um presentão pro Gonçalves. Vai, Gonçalves. Sim, Gonçalves. Mas bateu muito mal. Caramba, mano. O Benfica tá muito poderoso. Eu não sei se mudou alguma coisa depois da atualização. Mas nossa zaga tá muito mais esperta. Tipo, os caras não tão dando bobeira, né. No outro jogo a gente dominou. E nesse jogo a gente já começa dominando também de uma forma absurda. Traz pro meio. Sai de dois. Linda jogada. Tentou o chute. Rapaz, se faz. Olha como a zaga tá muito mais esperta, mano. Bizarro. Bizarro mesmo. Ai, só foi eu falar. Lá vai o Navarro. Vai fazer. Elton Leite. Esperto. Escanteio. Boa. Aquela jogada que a gente gosta. Arrancada. Já presenteei aqui o Hugo Duro. É só ele partir. É só o Hugo Duro partir. Se manda o Hugo Duro. Ele faz o passe. Bateu. Nossa. Que paulada do Musa. Nem precisava disso tudo, mano. Não precisava. Era só o tapinha pra tirar do goleiro. Mas o Musa, ignorante. Quis encher o pé. Soltar a bomba e o contra-ataque de manual, né. Dessa vez nem eu puxei. Só toquei. Me apresentei. Mas o Musa tava ali também. Pra dar conta do recado. Tamo aqui ajudando a marcação. Tocou atrás. Quem vai? Roldan tocou. Bueno. Faz o passe. Conseguiu roubar. Boa. Tá muito marcado aqui. Vamos dar aquela seguradinha, ó. Vamos esperar um pouco as coisas mexerem. E a gente dá aquela dançadinha na frente dele. Escapa de mais um. Vai levando pelo meio. Boa. Ai, péssimo o passe. Mas é um passe fácil. Vai levando tão bonito. A hora de tirar o 10, na parte mais fácil, vai lá e tira 0. Aí me quebra, velho. 1x0 pro Benfica, hein. Tô sentindo realmente que a nossa defesa tá mais esperta. Não tá dando tanta bobeira como tava dando. Só que ao mesmo tempo, me parece que o nosso time ficou ainda mais forte por conta disso. Porque antes da atualização, nosso time tava destruindo e tudo mais. Só que a gente tinha jogos que a gente levava perigo, tomava gol ou outro. Mas por enquanto, a gente não tá sofrendo nada. Vamos ver até que ponto isso vai, né. Vamos pegar o time mais forte também pra testar isso. Mas por enquanto, nosso time tá realmente jogando muita bola. A zaga muito mais perto do que tava antes. Boa! Lá vem Benfica de novo, hein. No contra-ataque. Ristich carregando. Vai cruzar, filho? O que você vai fazer, pô? Tocou. Tamo aqui na... Togo duro. Aí demorou, né. Agora, contra-ataque. Botou pro homem correr. Já deu o tapa lá na frente. Se manda. Não conseguiu ajeitar. Traz pro meio. Como ele gosta. A batida pegou no zagueirão. Escanteia pro Benfica. Vamos ver como é que vem essa bola aqui, hein. João Mário cruzou. Ia tentar o chute. Boa bola. Olha o João Mário. Capricha aí, João Mário. Devolveu. A gente consegue escapar do primeiro. Leva pro meio. Tentei tocar na frente. Era na frente esse passe. Só faltava tomar agora. Conseguiu. Tocou no meio. Elton Leite. Salva o Benfica. 87 só tá 1 a 0. Se a gente tomar um gol, é um empate. Escanteiou. Bola lá atrás. Tirou. Mandou lá pra frente. Será que a gente consegue? Dominou. Nossa, que domínio foi esse, maluco. Olha o cara, ele tá vindo junto, hein. O cara rápido esse aqui, ó. Traz pro meio. Ai, perdi. Bom. 1 a 0. Notem outra coisa, né. Dois jogos que a gente não consegue marcar. Eu sinto que a nossa arrancada é muito poderosa ainda. Ainda mais os zagueiros dos outros times, os adversários laterais, estão correndo mais também. Notem. Não tá tão fácil dar aquela arrancada e se desvincular, tipo, botar 10 metros na frente. Eu até consigo arrancar e ficar na frente. Mas antes da atualização, isso tava acontecendo de forma... Tava acontecendo mais vezes, né. Era o tempo todo eu conseguia botar na frente e abrir um espaço pra fazer o gol. Não tá acontecendo tanto. E aí já vem a mídia aqui, ó. Vem falar no ouvidinho que tá mal o desempenho. Caramba. A gente ganhou, pô. A gente ganhou. Fechados com o professor. Sai fora. Vem pra cima da gente não. Querer criar intriga no grupo. Tamo focado. Agora, dois jogos sem marcar? Estamos em crise. Dois jogos. 29 gols no campeonato português. Dois jogos sem marcar. Crise com o Luquinhas. Bom, e agora a gente tem aqui, velho, o campeonato português. Não, o taça portuguesa, né. A gente venceu a primeira semifinal contra o Estoril. A gente vai pegar eles de novo. O jogo de volta. Então, a gente tá na vantagem. Mas notem, é uma vantagem muito confortável. Ao contrário do Sporting, que já tá garantido na final. É, já tá garantido na final, né. Porque tem um agregado ali de 6x2 e já tem o resultado ali 2x1. Então, o Sporting já tá na final. Falta o nosso resultado. E vamos lá, hein. Tentando ir pra final da taça portuguesa. É isso, vale uma vaga pra grande final. A gente tem que ficar ligado. Tenta o cruzamento. Vamos tentar chegar pra brigar aqui. Saiu bem, goleiro. E detalhe, a gente enfrentou o Estoril no episódio passado. Jogamos duas vezes contra eles. Uma pela taça e outra pelo campeonato português. Foi um time chato de bater as duas vezes. Já faz o corte pra dentro, ó. Tentou um chute fora da área. Só pra ver se o goleiro tá ligado. Oxe, que paulada. Exagerou na força. A gente conseguiu pegar porque é muito rápido. Já bota na frente. Olha como eles estão conseguindo acompanhar melhor o lance. Fez a finta. Tocou. Faz o gol. Vocês juram ali, né, manos? Deu pra ver que a zaga, o lateral ali, o volante foi chegando também. Eles conseguiram acompanhar bem mais o Lucas. Se fosse o episódio passado, essa bola, mano, botava na frente. Não chegava, não. Pô, a bola. Vamos lá. Vai passar aqui, ó. Linda! A bola faz o gol. Bateu de esquerda, pegou o goleiro. Escantei pro Benfica. Vamos tentar. Deu um voleio. Dividiu ali. Obrigado, obrigado, obrigado. Ih, tô sentindo. Caramba, eu machuquei nesse voleio, pô. Não é possível, mano. Olha lá, ele não tá correndo, mano. Ele tá... Vocês viram? Ele não tava correndo, ele tava travando a perna, não sei por quê. E eu apertando o botão de correr aqui, mano. Pô, mano, só faltava essa agora, mano. Machucar. Foi dar um voleio e o cara machucou, pô. Tem que sair esse machucado ali, mano. O cara tá belando. Na frente da área. Sobeu pros caras ainda, pô. Isso. Saiu, saiu o nosso sinal de machucado. Vambora. Tamo bem. Boa arrancada. Isso. Olha o zagueirão chegando já, ó. Eu não consigo botar e dar aquela diferença. Já chegou o lateral, tá me marcando. Tá melhor. Tá melhor porque tá mais difícil. Boa bola. Foi muito forte. Tem lá do outro lado. Cruzamento. Foi diretaço. Quase que chegou o seis lá, velho. Zero a zero por enquanto. Bora. Estouril vem pra cima. A gente consegue roubar a bola. Escapou bem do primeiro. Vamos. Já fiz o passe. Tentou lá na frente. Tocou errado. Tocou errado. Olha o goleirão maluco. Vai, Enzo. Vai, Enzo. Vai, Enzo. Vamos tentar. Bateu de primeira. Nem viu onde o goleiro tava, mano. Estouril vai crescendo a partida. Boa bola. Vai chegando bem. Tem a chance. Fecha o tamanho. A gente cruzou. De novo a gente vai tentar a arrancada. Ai, dominou mal. Que isso, velho. Aí, toma. É habilidoso. Não tem jeito. Se manda. Deixou pra trás. Tem aqui no meio. Faz o gol, filhão. Que bolão. Pra fazer. Bateu. Perdeu. Inacreditável. Tô correndo atrás aqui. Tá complicado. Estouril tá jogando pra frente, mano. Tá deixando bem. Fica coado. Olha lá. Se liga. Todo mundo atrás. Ai, que perigo. Essa bola. Botaram o homem pra correr. Calma. Vamos segurar. Espera passar aqui, ó. Boa jogada. Que bolão. Quem é? É o Hugo Duro. Faz o cruzamento. Dividida. Ficou com eles. Vai acabar a partida, hein. A gente tá passando num jogo chato contra o Estouril. 1 a 0. Quer dizer, 0 a 0. 2 a 1 no agregado, né. Por causa da outra partida. O meu jogador tá morto, mano. Isso. Vai acabar. Final de jogo. Passamos pra final. Mas, rapaziada, realmente. Pós-atualização mudou pra melhor o jogo. Pelo menos aqui no meu modo de carreira de jogador tá mais difícil, tá. Tá mais difícil. Eu tô gostando mais. Eu tô gostando mais, né. Tava muito fácil fazer gol. Apesar de eu gostar de meter um monte gol, quando a gente tem um desafio maior também é legal. Eu acho que tá mais legal. E esse jogo aí já foi uma amostra disso. Mas, nos outros jogos aí desse mesmo episódio, vocês notaram que eu não tô conseguindo meter aquela velocidade insana e deixar todo mundo pra trás. Ele ainda tem uma velocidade absurda. Dribla bem. Consegue botar na frente. Mas, sempre vai chegando alguém pra dar cobertura. E dificultando ali nosso acesso dentro da área. O que é legal, tá. Então, a gente tem mais desafio. E tô sentindo que os jogadores estão mais participativos também. A nossa defesa tá mais esperta. Os jogadores de ataque estão aparecendo mais pra tabelar, o que é legal. E o próprio posicionamento do time adversário também tá melhor, né. Os laterais correndo, aparecendo mais pro jogo. Teve um lateral ali que tava marcando que ele tava fazendo jogada por dentro, né. Antes ele só ficava na ponta mesmo. Enfim, temos um pouco de variação nessa atualização. Pelo menos aqui no modo carreira jogador que eu tô jogando com vocês. Gostei, gostei. Vamos ter que se adaptar aí e tentar fazer o nosso melhor. Mas estamos três jogos sem marcar. O que é triste. E bom, agora a gente tem que falar aqui, ó. Classificação em fase de torneio. A gente foi pra final da taça portuguesa. Vamos elogiar o ambiente do time, né. Pra ganhar essa moralzinha. E eu tô sem moral aí com treinador. Olha lá, tô na reserva. E cara, foi até bom ficar na reserva. Porque olha só, manos. A gente vai ter um jogo contra o Casa Pia. Que tá lá embaixo no campeonato português. Vou até olhar aqui, mas deve tá lá, lá, lá embaixo. Mano, décimo sétimo. Na zona de abaixamento. E olhando o calendário, o próximo jogo é contra o Bahia de Munique. Então a gente vai dar uma descansada aqui, o que é bom. Ó, entramos no lugar do Hugo Duro. Vamos jogar no ataque. Estamos vencendo de 1x0, tá. O gol foi do Enzo Fernandes. Vamos lá. Vamos lá, hein. Já estamos aqui pra tentar um contra-ataque. Será? Será? Agora a gente conseguiu botar na frente com muita velocidade. Não tem ninguém pra dar cobertura. Lá vai ele. Pra fazer. Pra fazer. Bateu de três dedos. Aí ele é artilheiro. Gol! Depois de três jogos. Ele tá de volta. Rapaz do céu. E aí ficou no 1x1 contra o Leonardo, né? O Lelo ali, ó. E aí não tinha cobertura. Não tinha quem chegar. Foi uma adiantada absurda. Entrou fresquinho pra fazer. Três dedos. Mano, crucial. 2x0, Benfica. É o time que tá lá embaixo, pô. A gente tem que massacrar. Tem que macetar, gente. Tem que macetar forte. Isso, dominada linda. Já deu um toquezinho de efeito musa. Eu tô jogando no ataque. Ai, adiantei demais. Talvez uma zaga tá bem mais esperta, né? Impressionante. João Mário. Os outros jogadores também, ó. João Mário carregando. Antes eles não davam um pique de velocidade, né? Às vezes eles carregavam sem correr. A gente escapa aqui. Perdi. Falta pro Benfica. Olha lá, ó. Não. Voltou pra gente. Tentei uma caneta ali no Zolot... Ele tava esperto. Zolotit, acho. Que isso? Esquece que eu falei que melhorou. Olha esse erro bizarro. Bizarro, mano. Ô, meu goleiro. Tudo bem. Quem acompanha o Futebol, meu canal de futebol, sabe que isso acontece pra caramba. Mais do que a gente imagina na vida real, tá? Aí, ó. Dormiu, né? Dormiu. Gol do Benfica. É 3x0. Pode ser que rola mais um daquele. Tem uma cobertura aqui, ó. Ó, como o cara correu bem. Tá vendo? Essa cobertura aí, quando tem, tá sendo bem feita. Tá legal. Agora vamos ver se o goleiro vai entregar de novo. Domina, domina. Consegue. Esca... Opa! Vamos com muita falta. Continua, continua. Tá de boa, Chiquinho. Lá vem ele. De 3D. Acertei no João Mário, pô. Sai da frente, João Mário. Lá vem o Benfica. Musa. Carrega. A gente consegue escapar. Soltou o pé, pegou o goleirão. A gente tem no meio. Olha lá, ó. Boa. Bola na ponta. Pro baile vai chegando. Vem o cruzamento. Vai João Mário. Bateu. Pegou. Pressão do Benfica. Bola tá ali na área ainda. Enzo arrumou. Perdeu, né? Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Nossa, é o Elton pegou. Escanteio. Nossa. Será que dá pra gente? Ai. Vamos tentar, vamos tentar. Tô muito longe. Pô, tabelinha deles. Girou. Tocou. Kunimoto virou. Léo na... Téu. Vai abrir espaço pra bater. Caramba. Ai. Nossa. Esse quer tomar, velho. Time pediu pra tomar gol, né? Time pediu pra tomar gol agora. Escanteio. Vai que é tua, filhão. Poderia botar mais na frente. Lá vai ele. Tem um marcador, a gente consegue ganhar. Não tem cobertura. Driblou, sobrou, bateu. Gol. Ele marca. Eu tentei driblar o goleiro, mano. Queria fazer um golaço. Queria fazer um golaço. Eu tinha botado na frente, tinha ganhado o zagueirão. Eu dei uma pedalada, quase que a gente tira do goleiro a bola. Quer ver? Vamos ver, ó. Como a gente bota. Quase, mano. Quase. Mas o Musa tava atento. Faz o gol pra fechar 4x0 contra o time que tava lá embaixo. Na zona de abaixamento. Fazendo realmente um placar incrível. Ih. No meio da zaga. Disparou o homem. Botou na frente. Lá vai. Ajeitou. Ai. Acabou. Três pontos para o Benfica. Perdemos o gol, mano. 4x0. Três pontos. Poderia ter feito mais um golzinho, hein. Adiantei demais no final. Bom. Parada de treinar. A gente já tá com a moralzinha alta, então a gente não corre risco de perder esse jogo aqui. Perder que eu digo não ser titular contra o Bahia de Bonique. E outro detalhe, né, gente. Episódio passado a gente meteu aquela goleada. A gente virou o artilheiro isolado com 11 gols. E o Benzema e o Lautaro. O Martínez, que na Copa do Mundo não tá bem, né. Lautaro tá perdendo muito gol. Ele tá brigando pela artilharia ali, ó. A gente tem que ficar ligado. Não quero perder. E outra. Não quero perder essa vaga aqui. Vamos ver como é que foram os outros resultados. Ó. Liverpool e Betts. O Liverpool ganhou de 3x1 o primeiro jogo. City empatou com a Inter 1x1. O Chelsea perdeu pro Sevilla de 2x0. Vai ter que recuperar. O Bahia de Bonique tomou de 4 do Benfica. O Napoli aí perdeu pro Manchester e o United 2x0. O PSG venceu a Lazo por 2x0. Juventus e Lássica empataram. E Real Madrid 2x0 contra Roma. O jogo do episódio. O jogo de volta contra o Bahia de Bonique é agora, rapaziada. Tá? Então vamos lá pra cima. Não podemos pensar em não se classificar. Se a gente não se classificar, vai ser um vexame gigantesco. Por quê, manos? A diferença é muito grande com todo respeito ao Bahia de Bonique, tá? A gente não pode dar esse mole. Tem que passar de fase. Mas... Deixa eu ver o time deles, ó. Eles estão com o Matheus... Outro jogo lá, o Matheus Cunha tava aqui, mas não começou de titular. Não entendi, né? Matheus Cunha, Jota Mané, Goretzka, Kimmich, Gravenbertsch, Delete, Kipembe, Mazraoui, Alabai, Neuer. Então é basicamente o time que ia começar o jogo passado, mas na hora que a gente entrou na partida, era outro time. Vamos ver agora essa aberturinha aí da Champions. E vamos ver se vai ser o mesmo time que vai em campo que tá mostrando ali pra gente, tá? O homem já tá preparado. Já fazendo ali o artilheiro da Champions League, fazendo embaixadinho. Ó, vou passar direto aqui, gente. Vamos ver se o time deles vai bater realmente com o que tava ali. Tá? Bora, bora, bora. Começamos com a bola. Aparentemente é o mesmo time, Matheus Cunha tá ali. Então vamos lá, hein? Começou a grande partida. Benfica e Bayern de Munique, dessa vez na Alemanha. Bola pra ele, hein? Agora tem que ficar ligado que a marcação tá melhor. Ó aí, ó, como os caras já chegam mordendo, tá vendo? Ó o Lucas. Vou tentar um chute fora da área. Já arriscando. Tirou ali o Mazraoui. Opa, tocou mal. Tabelinha do Jota com o Mané. Grave a inverte. Esse jogo tem tudo pra ser muito difícil. Ainda mais na casa dos caras. Ó, tabela saindo. Goretzka com uma certa liberdade. Fechou o Otamendi. Gol o Otamendi. Vambora. Tabelando. Saiu bem a tabela. Ih, conseguiu escapar. Sai no meio de todo mundo. Lá vai ele pra fazer. É o Neuer. É o Neuer. Deu tapinha. Gol. A tabela envolvente saiu. Involvente, né? Não envolvente. Mano, a gente matou na tabela ali. Entre Musa, o Goduro e o Lucas. Botamos na frente e aí a defesa deles tava alta. Não tinha ninguém ali pra dar cobertura. A gente conseguiu sair no meio deles. E ninguém para o homem. Olha o tapinha no cantinho contra o Neuer. Mais um, hein? Mais um dele na Champions. Mais um gol dele contra o Bahia de Munique. É, e agora vai ficar muito difícil o Bahia de Munique. Os caras vão ter que se jogar pra frente. Mais. Ih, olha aí. Os caras tão nervosos, mano. Tão nervosos demais. O Matheus Cunha agora dá uma arrancada. Deu uma seguradinha. Poderia ter ido, né? A gente tá com a bola. Boa. O Matheus Cunha tocou no meio da área. Tabelinha com ele. Achou o Goretzka o chute. Dá-lhe o Bahia de Munique. Olha o Cunha com liberdade. De... Nossa Senhora. Tem nem o que comentar, né? Chutou contra o Elton Leite. A bola sobrou nele de novo. Mas Otamendi deixou ele correr, ó. Olha isso. Tudo igual no jogo. Quer dizer, no agregado tá 5x2 pra gente. O Bahia de Munique vai pressionando a gente. Olha pra o lado, Elton Leite. Pega. Os caras vão pressionando o Benfica. Escanteio. Tocou no meio. Zagueirão. Ih, rapaz. Vamos ver se a gente consegue puxar. Tocou mal. Acabamos aqui com a jogada. Ai, mano. Recuperamos. Tô impedido. Tem que sair daqui. Ai, que passo horrível, velho. Que isso. Deu certo ainda a pressão. Opa. Deixou pra trás. Se manda. Tem 3 a marcação. Aí ele vai abusar que o PNB tava esperto. Olha a bola pra gente correr atrás do nosso lateral aqui do Bahia de Munique. Tô chegando. Não conseguiu. Ai, Mané dominou. Bateu na trave. Agora a gente tá sem o lateral. Que ele subiu. Domina. Consegue escapar. Lindo. Passe pro Enzo pra matar o jogo. Bateu. Pegou, Neuer. Onde o Mané tá vindo buscar o jogo, gente. Só pra vocês terem ideia do negócio. Tocou bem. O Masraoi ali. Tá jogando de ponta praticamente. Ele é lateral. O time todo na frente do Bahia de Munique. Isso. Boa bola. Ah. De novo a gente vindo aqui fechar. Matheus Cunha driblou. Um minutinho pra acabar o primeiro tempo. Bahia de Munique pressionando de novo. Os caras chegando pelo meio. Boa. Tirar essa bola daqui, né, gente. Tira essa bola daí de qualquer jeito. Um a um. A gente tem uma vantagem muito grande graças ao primeiro jogo. Porque esse jogo tá bem complicado. Esse segundo jogo aqui. Ó o Manézinho já tentando fazer a diferença. Ele tá chamando o jogo demais, o Mané, mano. Toque perigoso. O duro. Tá impedidaço, acho. Tá nada. Tá sim. Boa bola. Dois na marcação. Esperei passar. Boa jogada com o Enzo. Enzo devolveu. Ai, devolveu errado, mano. Devolveu. Vamos levar. Olha a entrada da área. Vem o time de novo. Chegando. Tabelando. Tira bem a zaga do Bahia de Munique. Manézinho chegando de novo pela ponta. Driblou, tocou. Diogo Jota cruzou. Boa. Um time super defensivo, né? Uh, rapaz. Briga. Boa. Vai embora, vai embora. Ó o KPMB como partiu, mano. Tava esperto o KPMB. Nem tanto esperto assim. A gente conseguiu. E a bola pegou nele, hein, seu juiz. Enzo. Tocou. O KPMB fechou aqui. Calma. Vamos virar esse jogo. Que bolão pro gol. Mano, vai pro gol. Que isso? Que jogadaça do Gonçalves. Escanteio. Partidaça do Lucas, mano. Tá jogando bem. Escanteio. Vamos tentar a cabeçada, Neuer. Pra gente correr. Tem o Delete chegando aqui. A gente consegue escapar dele. O KPMB vai fechando. Pra não dar espaço pra gente. Passei no meio dos dois. Não deu. Escanteio pro Benfica. Vem embora no meio da área. Brigou. Não vai dar pra chutar aqui, não. Tem que cuidar pra não perder a bola. De novo o Benfica tocando. Lá vai o Bar. Vai cruzar. Perdeu. Recuperamos a bola. O Benfica vai se posicionando bem. Aqui. Pra fazer. Girou. Bateu. Era pra fazer, hein, gente. Era pra fazer. Que bolão, mano. Era só botar na frente e fazer o gol. Bora. Bora pra cima do KPMB. Puxou a gente ali. Opa. Ganhamos os dois. Escapou bem. Se manda. KPMB vai voltando. Tentei girar o KPMB. Marcou bem a gente, hein. Ó o KPMB marcando bem. Eu tô fazendo aqui de tudo pra ficar com a bola. Toquei. Lá vem o Latera. Enzo. Tiro e tenta o chute. Jogadaço. Escanteio. Bola no primeiro pau pra ninguém. Vamos tentar de fora da área. Afasta mal. Tem jogo ainda. Vamos tentar de fora da área. Escanteio, hein. Para na defesa. Boa bola. Girou. Vai de esquerda mesmo. Na trave. Faz o gol. Bateu pra fora. Seferovic. Olha a bola que a gente acerta na trave, mano. Quase mais um dele. Final de partida. Benfica classificado. Tivemos um jogo muito bem aqui. Pegado. Um jogo muito difícil. Primeiro tempo o Bahia de Munique dominou. Segundo tempo o Benfica desenvolveu o seu jogo. E conseguiu segurar muito bem o Bahia de Munique. E também a gente conseguiu ir mais pro ataque. Agora depois da atualização. Tá bem mais legal, rapaziada. Realmente tá mais difícil. Os times estão bem mais espertos, eu acho. A zaga melhorou muito dos dois times, tá? Não só do time que eu tô jogando. Mas a zaga da CPU tá bem melhor. Notem ali. Vocês tão vendo aí comigo, né. Eu não consegui mais fazer aquelas jogadas que eu tava fazendo. Que era botar na correria. Cortava um, cortava outro. Fazia gol. Tá bem mais complicado. E fica mais divertido. Que fica mais difícil, né. A gente já teve um jogo mais pegado. Se essa atualização tivesse vindo antes. Provavelmente o primeiro jogo não teria sido 4x1. Aí pro Benfica. Mas passamos de fase. E vamos ver quem a gente vai pegar. É, ainda não teve o sorteio, gente. Não temos sorteio aqui. Então vou fazer o seguinte. No próximo episódio a gente vai descobrir quem a gente vai pegar na Champions. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu vir em classificação e olhar por aqui. Deixa eu ver se eu já tenho aqui o time. É, ainda não. Tem jogo pra rolar ainda. Por isso, ó. Tem jogo pra rolar ainda. Então não sabemos. Mas no próximo episódio a gente volta pra saber quem vai ser o nosso adversário na Champions League. Deixa o likezão. E outra coisa, hein. Temos um jogo pesado contra o Braga. Então já fica ligado aí. Tamo junto e até mais.